Esse Alan é o tal do cara insano, alô, velho, hoje, hoje a parada vai ser louca, hein, velho, o que que você tá fazendo, hein, velho, você tá meio distante, assim, que, uxi, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, eu tô aqui com uma galerinha do mal, velho, uma galerinha aqui do PC, ó, pra eu chegar aí, ó, cadê os caras? Você, você nos contratou, é isso mesmo? É, rapaz. Qual que vai ser o serviço, Mike? O serviço é aqui, velho, o carrinho verde no meio, esse é o serviço, ó, a galera vai descer aqui, ó, só pra ver qual que é o serviço, é o carrinho verde que vai pra bate, é, vai pra bate, há muito tempo isso aí, ô, cara, velho, pronto, alô, ó o tiozão, o leovô que eu tô no vovôzão, Grande, galera, ô, louco, hein, velho, faz a dancinha, hein, Mike, faz a dancinha, velho, dancinha, velho, eu não faço dancinha aqui, ó, ó, quietinho, velho, quietinho, que isso, hein, bora, vamos achar um lugar aqui, ó, você contratou os caras aqui, velho, é, rapaz. É o serviço aí, né, galera? Sim, o que você tá fazendo na limusine, velho? Todo mundo foi aí, velho. Que loucura, velho. Deixa eu escrever aqui. Ah, deixa eu escrever aqui. Vem na limo, galera. É, bom, vão todo mundo na limusine, você vai, e o Dubista, vai ficar aí o Dubista, velho? Deixa aí os caras, depois a gente vem reviver. Ih, ó, o vovôzão. Nossa, que isso, velho, what the fuck? Não. Que porra, velho. Não, coitado, velho, o cara já é idoso. Vai, velho. Você escolhe o local da bate, velho. Eu escolho um lugar, velho, então vamos lá, velho, só. Posso dar uma sugestão? Ah, pode, lógico que pode. Para, tipo, sabe, tipo, local do Trevor, assim, um local bizarro, ou pode ser ali, onde tem aquele negócio de petróleo, sabe? Uh, pior, né, velho? Lá parece um troço bizarro. Mas onde que é o lugar do... Ah, é aqui, ali embaixo. Vamos lá, então. Vamos lá, então. O lugar do Trevor é muito manjado. É um local, assim, meio cativeiro, tá ligado? Cativeiro, velho, exatamente. Você falou tudo, mano. Olha o cara trocando a marca ali. O cara tá trocando a marca. Que isso? Veja aí. Oi, oi. Veja aí, velho. Ó, é automático lá. Ah, tá. Ó, velho, veja aí na câmera interna aí, na câmera first person. É, ué. Vai, velho. Você que... Ia trocar, mas não deu. É o cara. Gente, que louco. Ó, ó, pra onde você tá indo, velho? Que loucura. Eu tava seguindo um outro carro verde, velho. Que loucura, velho. Os cara é louco. É pior que são... Ih, rapaz. Esse... Tá indo, velho. Aqui, ó. Carrinho aqui, ó. Também. Transporte, né, velho? Alimento. Olha. Também, por favor. Oi? Também. Oi? Tá cheio aí, né, velho? A limusina aí. Tem que... Apesar do que ainda mais com as armas, né? É. Muitas armas, né, velho? Tipo, RPG, meu. Ô, mentira, velho. Bom, mas pra quem não sabe, né, pessoal? Por que a gente vai... Por que, ó? Por que? Por que? Você conta, Mike. A experiência foi sua. Ah, essa experiência é desagradável, hein, gente. Experiência... Esse carro só capota, velho. Que porra é essa, mano? Você vai lá nas... Esse carro aqui é pra corrida pra rali, velho. Você vai na corrida pra rali, o carro fica capotando. Aí não, hein? Não. Será que o problema é do carro, mãe? Oi? O cara me tira. Oi? Tipo, você vai pegar outro e não vai acontecer a mesma coisa. Ou esse local aqui, olha, velho. Esse lugar é cabreiro, hein, velho. Esse lugar é cabreiro, hein, velho. Vamos subir aqui, ó. Perto dos parados de petróleo, né, velho? Petróleo. Você consegue subir aqui, ó? Aí, Specs, olha em primeira pessoa aqui, nós, ó. Ó, os caras tão sinalizando, velho, o local. Acho que é ali em cima, hein? Será que é ali em cima, velho? Vamos subir aqui, ó. Será que vai subir? Ah, sobe. Ah, sobe. É aqui mesmo, velho. É aqui mesmo, aqui. O cara sinalizou, velho. Aqui mesmo. É um bom local, hein, velho. Eita. Já começou, hein, velho. Eita, porra. Ah, eu acho que dentro aqui desse pátio, hein, velho, ó. Dentro desse pátio aqui, velho. Deixa eu ver aqui se a polícia não tá vindo, pátio. Dentro desse pátio, aqui é o lugar, hein. Será que vai ser agora, velho? Será que vai ser agora? Chegamos. Vocês querem dar umas batidinhas, assim, com alguns veículos, gente? E o bugadão? Como assim, velho? Ah, aqui pra você, rapaz, ó. Vou dar um soco com o meu soco em inglês, ó. Aqui pra você. Esse soco em inglês é bizarro. Hum, grande soco. Que isso, velho? Que isso, velho? Ah, sai pra lá. Ih, rapaz, foi mal. Calma aí. Não é assim, não. Não é bem assim, velho. Tem que fazer um carinho primeiro. Mentira, velho. Desce a porrada nessa porra, hein, velho. Ih, tô vendo nem que tu matou aqui, ó. Que isso. Ah, tô bem, velho. Ah, lá, velho. Ah, what the fuck, velho. Foi eu com uma chadinha aqui, velho. Puta, foi mal. Foi mal. Calma, 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 velho. Calma, velho. Calma. Ó o outro bebendo aqui, velho. Alimento. Cara, velho. Tira fogo amigo. Isso é o tal do... Isso é o tal do ruê, né, velho? Tira fogo amigo, velho. Tira fogo amigo. Como é que faz isso mesmo, velho? Tira fogo amigo. Ah, tá. Ah, minha ideia foi boa ali, ó. Tira fogo amigo. Não tem isso aí, velho, aqui. Ah, tem sim. Não. Onde que é, velho? Na nossa... Mira de jogador ali, ó. Onde que vai... Me ajuda, velho. Estranhos agressores. Não tem, velho. Eita. Não dá, mano. Não existe isso aqui. Rapaz. Isso aqui é só... Gente, isso aqui é... Será que é só no PS4? Sério? Não sei tirar. Ih, rapaz. Já tá fumacendo o carro, mãe. Sério, velho? Sério? E... Ó, quebrei o vidro. Será que a gente não vai... Ó, os caras se matando, mano. Pô, Alan, você... Você contratou uns caras bão aí, velho. Olha quanta garrafa de cerveja aqui no chão, Mike. Olha isso, velho. Você viu? Deixa eu ver se eu tenho um pouco também, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Acessório. Alimento. Não, vamos aí, né, velho. Eu não tenho, velho. Acessório, eu nem sei. Eu tô mais perdido que cego, velho. Não tenho, velho. Só tem aqui umas paradinhas aqui, ó. Olha aqui que loucura. Ah, tá. Olha o que eu tenho aqui, Mike. Olha que a polícia não me reconhecer. O que que... Eu não tinha cerveja, velho. Foi mal. Ah, eu tenho. Só que... O Alan, a galera tá dando aquela paradinha. O quê? Aquela pausa, prova, tá ligado? É, ó. A pausa que é pra dar uma relaxada, galera. Ô, ô, calma aí, cara. Eu tô trabalhando aqui, ó. É, aquela pausa, assim, de raiz, né, gente? Alimento. Olha o que, porra, velho. Ah. Olha aqui pra mim, Mike. Olha aqui pra mim, velho. Escrota, velho. Olha na máscara, velho. Nossa, olha. Parece um viadão, hein, velho. Namorão, hein. Tira essa máscara, velho. Ô, que isso, rapaz. Calou. Cara, gente. Nossa. Ui. É de carro. Ah, caí aqui, velho. Porra, é essa, mano? Ô, Léo, o boca me olhando. Sai fora, mano. Os caras me mataram ali, velho. Esse Kuruma não vai aguentar nada, velho. Nem que a gente exploda ele de... Ih, pega de novo, velho, né? É, com certeza. Duas vezes, velho. Duas vezes, gente. Vamos meter bala, então? Mike, eu vou colocar uma máscara, assim, de bandido mesmo, tá ligado? Olha aí, ó. Ô, aí, vai. É, isso aqui é o de... Aí, parece mesmo, hein. Aí, parece mesmo, hein. Olha o vândalo, velho. Olha os vândalo, velho. Olha os vândalo, gente. Que isso, mano. Olha como tá... Nossa, velho, como tá perfeita a física. Isso aí foi... Isso aí foi... Isso aí é vandalismo, hein, velho. Vandalismo. Martelo, velho. Ah, que martelo o quê, rapaz? Vai na bicuda mesmo, ó. Esse carro aqui me... Ele me deu assim... Nossa! Deu um martelado na cara do velho, velho. Situações desagradáveis, velho. Esse carro aqui me... Não, não. Foi mal, foi mal, velho. Ô, Thiagão, que isso, Thiagão? Olha só quanta cerveja aqui, velho. Os caras estão aí, ó. Fala, Trabuco, agora, velho. Trabuco, mano. Isso, tô procurando. Olha lá, Diego. Consegui dar um soco, velho. Ô, Alan. Eu tô vendo isso aí, velho. Fala, Trabuco, agora, velho. Fala, Trabuco. Opa, peraí, peraí. Ih, Alan, essa máscara, kkkk. Tá na hora, gente. Tá na hora, hein. Máscara de assassino. Ih, rapaz, calma aí. Nossa, um tiro, velho. Eita, fuzila, gente. Fuzila. O cara colocou gasolina. Ô, troço, vai explodir, mano. Essa porra vai explodir tudo, mano. Trabuco, velho. Ih, rapaz. Será que a primeira pessoa com o Trabuco insano, hein, velho? Sério? Trabuco de raiz. Tá pegando fogo, bicho. Que loucura, hein, gente. Olha, só esse aqui é a equipe de... Ih, ô, zoeiro. Ô, zoeiro chegando ali, velho. Ô, zoeiro farofa. Ih, rapaz. Ah, zoeiro farofa. Farofa? É, velho. Eu acho que eu acabei também, imagina. Sério, velho. Sério, velho. Eu achei com aquele... Ele não podia ter visto isso, cara. Infelizmente, eu vou ter que te matar. Agora é só vender o bicho, velho. É só vender, velho. Já era. Já era, né, velho? Ele vai virar alimento, velho. Alimento. Alimento. Sim. Hippicuruma. Hippicuruma, galera. Isso aí. Ih, os caras ali... Tá escondido ali, mãe? Não, não. Eu morri, né? Já pegaram outro carro, velho. Já pegaram outro carro aqui. Esse aqui vai na metranca, velho. Ah, esse aqui, rapaz, ó. Vai na bicura mesmo, hein. Ai, tô morrendo, velho. Mentira. Quero dar uns tiros nesse cara aí também. Isso aqui vai na mentira, velho. Ih, nossa. Nossa, que fraco, hein. Ih, vai, vaza, velho. Vaza, velho. Corre, mano. Entra, entra na limousina e vaza, velho. Nossa, vim aqui atrás, vai que é bosa, hein. Vamos. Ó a polícia. Olha o meu louco. Olha o meu louco, velho. Puta caga. Coitado, velho. Entra aí, não vai... Não vai dar pra todo mundo, não, velho. Você vai matar o velho. Cadê o velho, mano? Não vai dar pra todo mundo, não, velho. Vamos. O zueiro farofa ali tá pensando assim... Ah, meu Deus, já era, velho. O cara pegou o bazucão, velho. Sai fora, mano. Sai fora, rapaz. O Alan, o que você achou, velho? Eu achei que o... Não entrou, velho, louco. Eu achei que o Kuruma foi fraquinho, velho. Foi decepcionante, hein. Liga aí pra Morse, vamos fazer de novo. Mais decepcionante que... Que o carro nas corridas é ele aguentando bala, né, velho? Que loucura. É. Eita, porra, que isso? Com minha arma cromada aqui, ó. Beleza, velho. Vamos lá buscar. Se bem que não precisa, né? Só chamar. Eita, porra, que isso? Deixa eu ligar pro Lester aqui, velho. Um outro Kuruma aí, velho. Pior... Hum... Liga pro Lester, então. Interessante, tô ligando. Vamos ver. Olha o carro do cara, velho. Oxi. Ô, tá ostentatando aí. Boa. Ih, velho. Não tá dando não, troço. Ih, rapaz, o troço bugou, hein. Aí, deu. Deu. Vamos explodir, mano. Aff, isso aí. Deixa eu chamar o meu também. Boa. Fica pena que eu vendi o meu, né, galera? Ih, já explodiu, velho. What the fuck? Ô, mas eu gostei de cigarro aqui. Ô, aspecto. Kuruma, Kuruma, Kuruma. Ô, esse cara tá bonito, hein. Ah, vai. Qual, velho? Esse aqui, ó. Pior, né, velho? Mais estilo, hein, velho? Como é o nome dele mesmo? Nem vi, velho. Nossa, tá dentro dele, velho. Parece que eu vacilo, mano. Peraí, deixa eu ver. É, o nome dele é... Coquete Blackfin. Blackfin. Ah, é o... É o que veio, né? É o que veio. É. Nas últimas DLCs aí, né, mano? Tá aqui o Kuruma, velho. O bicho tá aqui, ó. Vamos lá, agora fala pra todo mundo aí que é na metralhadora, hein, velho. Cadê você? Cadê ele? Parece qualquer... Da hora, velho. Tô aqui, ó. Bora, bora, vai. Cadê ele? Cadê todo mundo, velho? Vem pra nós. Tô derrapante aqui, velho. Não sei onde você tá, velho. Aqui. Achei. Ah, não, velho. Ah, não. 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 Vamos lá. Fala aí. Vamos lá só na metralhadora. Boa. Vem todo mundo, hein. Vem todo mundo. Galera tá... Galera tá vindo. Metralhadora pequena, hein, velho. Sim. Mas tira esse carro de perto, né, velho? Senão já era. Eita, porra. Ah, é aqui mesmo? Ih, vai ir um Entity junto ali pra fita também, hein? Ih, não quero fazer parte disso, hein? Ah, rapaz. Vambora. Ué, coitado do Entity, hein? Pera aí. Preparar. Apontar. Ah, 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 ah. Fogo. Tá pegando fogo, bicho. Fuzila essa porra, mano. Ih, rapaz. Não vai aguentar nada, velho. Nossa, a galera atirando. Não vai aguentar nada, rapaz. Que loucura. Caraca, velho. Olha só, hein? Ô, Alan, aquele Entity, ele vai junto, hein, velho? Vai junto, hein, velho? O Entity vai pra fita, mano. Coitado do Entity azul, não tem nada a ver, velho, com a parada. Acho que o cara vai querer salvar ele ali, hein? Tá vindo polícia por trás, hein, velho. Cuidado. Sério? Verdade, velho. Ih, Mike, acho que não vai rápido, não, hein? Porra. Kuruma tá resistente, hein, velho? Pois é, mano. Eita, porra, foi. Aí. Agora sim, hein. Aqui sobra pra polícia, sobra uma minigun aqui na face dela. Na face, velho? Na face, tá ligado, mano? Desculpa de novo. Como assim, velho? Esses nossos atiradores, eles são tanto quanto assim confusos, tá ligado? Simpáticos, assim, gelos, né? Ah, a gente contratou os cara aí, velho. Olha aí, ó, o cara é mó vacilo, mano. É. Nossa, velho, que loucura é essa? Todo mundo atirando loucamente. Loucamente? Ele tá até com o jogo pausado, velho. Loucamente e insanamente. Olha essa AK-47, hein, galera. Cara atirando pro céu, velho. Ah, tem helicóptero ali, vacilão. Ah, tem, né, velho? Ah, tem. Já era. Já era, mano. Sumiu? Nossa senhora. Então é isso aí, né, galera. Finalmente a gente fez aí o ritualzinho do Kuruma nesse carro. Rapaz, esse carro. Me larga desse carro, Alan. Me larga, velho. Sai fora, mano. Eu não quero todos eles. Ai, cacete. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, né, Alan? Falando tchau. Isso aí. Nossa. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Isso aí, pessoal. Agradecer a todo mundo aí que participou da brincadeira. E até a próxima. Falou. Falou. Eita, porra. Eita, porra.